Música Esse projeto aconteceu na paróquia Nossa Senhora de Loreto, na cidade de Loreto, na Diocese de Balsas Maranhão. Um projeto de corte, costura e crochê. Então esse projeto, o objetivo dele era produzir roupas para uso pessoal e também depois as mulheres se tornarem pequenas e empreendedoras. A iniciativa do projeto para a vida da comunidade é essas mulheres terem seu próprio negócio, ajudar seus próprios filhos, ajudar na renda de suas casas, na renda financeira. Ajudar aquilo que elas produzem, elas não vão precisar comprar. Então nós podemos colaborar, contribuindo na conscientização das famílias, no uso de material que não seja descartável. E com o pensamento de que o planeta é nosso, não é de A nem de B, todos nós fazemos parte desta casa comum. Como diz o canto, tudo está interligado nesta casa comum. Então nós fazemos parte dessa casa comum. As mulheres estão produzindo suas roupas, suas peças, pelo menos para uso pessoal. E eu convido a vocês, jude-se a nós, ao projeto Repan, que faz essa benfeitoria na vida de todas as pessoas. Legenda Adriana Zanotto